Música Apresentar resultados, criar novos laços e fortalecer o ecossistema empreendedor em Campinas. Esses foram alguns objetivos do encontro Unicamp Ventures, que chegou à nona edição no começo de outubro. O evento visa integrar a comunidade de ex-alunos empreendedores e compartilhar conhecimento. O tema empreender para inovar foi tirado de um conceito que a gente chama que é a quarta era de inovação. A quarta era de inovação é aquela que, para as empresas inovarem, elas têm que voltar a ser pequenas, pensar menor e pensar focado. Que é a grande diferença de uma pequena empresa. Para ela crescer, ela precisa pensar focado. Neste caso, os meios, os métodos que a gente possui hoje no mundo do empreendedorismo, os grandes estudos que a gente tem sobre como crescer uma startup, eles são bastante aplicados. Ano a ano a gente vai lançando alguma coisa diferente. Por que isso? Porque a gente percebe que só tendo um ecossistema muito forte é que a gente cria um ciclo virtuoso de criação e geração de resultados relevantes no mercado, de crescimento de empresas e assim por diante. A gente está trazendo empresas, a gente está trazendo instituições, a gente está trazendo uma série de atores que compõem o ecossistema da cidade. Para os alunos participar de um evento desse tipo, é importante para começar a ter contato com esse ecossistema, entender como esse ecossistema funciona, porque certamente no futuro breve eles vão estar se inserindo, quer como empresários, quer como pesquisadores, quer como funcionários das grandes empresas que estão aqui. Um dos destaques do evento foi o painel Empreender para Inovar, que apresentou iniciativas das empresas filhas da Unicamp. Hoje, a universidade conta com mais de 300 startups. São ex-alunos que se formaram na década de 70, 80, trabalharam em empresas e viraram empreendedores. E tem um levantamento importante desse pessoal que é assustador. Fizemos o levantamento, eles têm hoje 15 mil empregos, e o faturamento anual é de 1,5 bilhões de reais, é mais que o orçamento da Unicamp como um todo. A Unicamp forneceu o conhecimento teórico e a parte tecnológica para a gente criar o produto da empresa. A incubação foi muito importante para a gente conseguir evitar erros básicos e crescer de maneira acelerada. Então, o apoio do ponto de vista de negócio, o ambiente também foi muito positivo, a colaboração entre os incubados. Uma troca de experiência muito importante. Depois tem o networking, que é bem legal, o pessoal acaba se contraindo mais. Então, é principalmente o que você leva, é o networking que você começa a desenvolver aqui e continua desenvolvendo durante o tempo, nos meses, até o próximo evento do Unicamp Ventures. E a experiência que você acaba conseguindo coletar de outros empreendedores colegas que estão com o mesmo desafio que empreender no Brasil. E a experiência que você vai fazer, é o que você vai fazer, é o que você vai fazer, é o que você vai fazer.